Parece mentira, parece até que eu estou de sacanagem, mas não estou. Real isso aí, meu povo. Muita gente não está voltando para tomar a segunda dose da vacina. É brincadeira o negócio desse? É de graça. Traz a imunização para o cidadão, para ele poder, quem sabe, voltar à vida ao normal e ele não volta para tomar a segunda dose. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagos decidiu adiantar o calendário de vacinação. Tati. Bom dia, Rude. Bom dia para todo mundo que está ligado na programação do TVC agora. Pois é, bem chato a gente ter que dar esse tipo de notícia aqui na programação, né? Porque nós sabemos que, ao mesmo tempo em que centenas de Três Lagos aguardam pela chegada de mais vacinas contra a Covid e a abertura de grupos prioritários para serem imunizados, infelizmente, né, Rude, uma outra parte da população simplesmente desapareceu dos postos de vacina. Pois é, viu? São os moradores vacinados com a primeira dose da AstraZeneca, mas que não estão retornando aqui, ó, para as unidades de saúde para receberem a segunda dose e finalmente completarem o esquema vacinal. A informação foi confirmada ontem pela Secretaria Municipal de Saúde que chegou a adiantar o calendário. Para tentar melhorar a cobertura vacinal na cidade, a Secretaria de Saúde tomou a decisão de adiantar o cronograma para outras pessoas. Olha só, até então, a prioridade para receber a dose de reforço era de quem havia recebido até o dia 12 de maio, mas agora mudou. Esse calendário agora mudou para o dia 20 de maio. Isso porque, com a baixa procura desse grupo, as unidades de saúde estão, a partir de agora, vacinando quem recebeu a primeira dose a partir de 20 de maio. Então, se você aí de casa faz parte dessa parcela da população, não perca a chance de se proteger e de ajudar também a vencermos a pandemia. Lembrando que para receber a segunda dose, você precisa ir até uma unidade de saúde. Nós aqui estamos em frente à unidade de saúde do Jardim Maristela, mas sabemos que na cidade existem ainda outras 15 unidades que estão fazendo a vacinação contra a Covid. Para isso, você precisa portar um documento oficial com foto e o cartão de vacinação Covid-19, aquele que você recebeu quando recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca. E uma última informação, Rudi, é quanto à pressa que nós temos pela chegada de mais doses, né? Ainda nessa semana, Três Lagoas vai receber, sim, mais 6.888 doses das vacinas Janssen, Coronavac, Pfizer e AstraZeneca. Mas isso é assunto para uma outra participação aqui no TVC Agora. E quando a gente tiver os detalhes dessa parte da campanha de imunização, aí eu volto aqui novamente no TVC Agora. Gente, na real, fico muito chateado com isso, saber que as pessoas tomam a primeira e não se preocupam em ir tomar a segunda. Ou, às vezes, nem se preocupar, né? Vai deixando, ah, não, outra hora eu vou, depois eu vou, depois eu vou. Quando não tínhamos a vacina ainda, todo mundo metia o pau, descia a lenha. Falar, ah, que vergonha, tantos países vacinando e o Brasil ainda não. Aí chegou, aí estamos vacinando. A gente sabe que tem que tomar a segunda dose. E por que que não vai, cara? Isso me deixa muito chateado, muito chateado porque, por causa de pessoas irresponsáveis, vão falar a real. Aqui não tem papo na língua, não. Aqui eu falo a verdade. Gente que faz isso é irresponsável. Porque achar que está imune por causa de tomar uma dose, não está. Transmite a doença, pode sim pegar a Covid, pode ser internado, pode ocupar leito, pode fazer um monte de coisa. Mas não pode perder meia hora para ir lá no posto de saúde ou na central de imunização tomar a bendito da vacina. Perde tempo com um monte de coisa. Com um monte de compromisso. Perde tempo indo na casa da vizinha fazer fofoca. Mas não vai na bendito do posto, na central de imunização, tomar a vacina. Então, de verdade, eu fico muito chateado. E se você que me assiste, responsável, faz sua parte direitinho, tomou a primeira, tomou a segunda, e sabe de alguém que tomou a primeira, mas não está indo tomar a segunda, pode puxar a orelha, porque você está certo. Você que tomou a primeira e a segunda, está ok, e sabe de quem não está indo tomar, pode descer a linha, porque você está certo. A pessoa que não está indo, essa está errada. Essa não tem o direito de falar nada. Porque está colocando em risco a vida dela e a de outras pessoas. E se a gente corre o risco de voltar para a bandeira vermelha, essas pessoas que não estão indo lá tomar a segunda, estão contribuindo com isso. Estão contribuindo para que a gente volte para a bandeira vermelha, contribuindo para que feche tudo de novo. Eu não quero ter que fechar tudo de novo. O governo não quer que feche tudo de novo. O povo tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte nessa luta.